E mais um Doraminha do Meu Coração chegou ao fim e sabe o que eu vou fazer? Sim, assistir outro dorama pra preencher o vazio que este dorama deixou no meu coração e assim a gente vai seguindo até não ter mais vida social. Hoje vamos falar sobre Nosso Destino, um dorama de 16 episódios que todos já estão disponíveis na Netflix com dublagem em português. É bom falar porque vocês sempre perguntam. É o Doraminha bem querido, protagonizado pelo Ho-1, que eu amo este homem e eu confesso que eu assisti esse dorama mais por causa dele mesmo porque eu só tinha assistido até então um dorama com Ho-1 que foi Tomorrow e eu adoro, estou com saudades. Mas eu adorei ver um personagem dele completamente diferente e eu sei que a partir desse momento você vai me indicar vários outros doramas que ele já fez também. Então sim, eu já estou com uma listinha de todos os trabalhos deste homem porque eu quero fazer uma maratona, eu quero assistir tudo. E assim que eu não tenho mais vida social ainda! Bom, já enrolei muito nessa introdução, mas você aí já vai se inscrevendo no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho para receber notificação sempre que eu postar um vídeo novo e não esquece de me seguir lá nas redes sociais que estou sempre lá tentando falar com vocês. Sem mais enrolação, bora falar sobre Nosso Destino. Nessa história vamos acompanhar uma mulher bem solitária que não tem família, não tem amigos, ela não tem ninguém e dá uma dó dela tentando fazer amizade ali com a galera tentando se aproximar das imbecis que trabalhavam com ela e elas não estavam nem aí, estavam sempre se desfazendo falando que ela era chata, que ela era feia, que ela... Tadinha! Eu queria só abraçá-la e protegê-la de todo mal. Mesmo assim, ela sempre dá tudo de si, na vida, no trabalho e em determinado momento, o seu caminho vai se cruzar com um advogado muito, mas muito bonito mesmo. Quem dera o meu caminho em algum momento na minha vida se cruzasse com um advogado desse. Eu certamente seria a mulher mais feliz do mundo. Um dia ele vai lá e entrega pra ela um baú velho que tem uma chave pra acabar com sua maldição que já está em sua família por gerações. Mas essa mulher não acredita em nada de feitiços, magia, maldição, ela acha que é tudo besteira. Então agora, o nosso querido advogado tem que convencê-la a ajudá-lo nesse rolê todo pra fazer um feitiço ali e logo eles vão descobrir que já se conheciam nas vidas passadas. Detalhe que ela sempre foi super apaixonada pelo cara que trabalha com ela mas ele não tá nem aí. Inclusive, esse homem me fez passar muita raiva. Eu tinha um ranço da cara dele toda vez que ele passava. Tanto ranço que eu estou falando ranço mesmo tendo ranço da palavra ranço. De tanta raiva que eu tinha dele. E aí que eu te falo, será que ele vai começar a se interessar por ela depois que o advogado, bonitão, mostrar interesse por ela? É claro que vai. Por quê? Porque ele não tem vergonha na cara. Eu fico revoltada com esse tipo de personagem que não tá nem aí pra menina ali que tá apaixonada por ele. E aí, de repente, vem outro bonitão, fala, tô apaixonada. Ele fala, ah, eu também tô. Ah, meu filho, vai arrumar o que fazer. Porque é bem claro, né? Eu acho que eu nem preciso falar isso. Que esse advogado vai ter um certo interesse amoroso por ela. Mas é um interesse que vai começar de uma maneira bem inusitada que nos proporcionou momentos engraçadíssimos. Eu adoro os primeiros episódios de Nosso Destino. A história me enganou ali logo no começo. Que apresenta muito bem essa história. E ainda assim, deixa alguns mistérios pra gente poder solucionar. Pra gente poder descobrir o que está acontecendo ao longo do dorama. Incluindo sobre uma mão toda ensanguentada que ficava atormentando a vida do nosso protagonista. E essa mão era muito, muito, muito sinistra. Me dava medo às vezes, tá? E aí, é claro que a gente também fica nessa curiosidade pra saber se os feitiços dão certo ou se não dão certo. E quando ela encontra ali que ela consegue, né, abrir o baú e tem o livro de feitiços, a gente tem vários feitiços ali. Da beleza, é o feitiço pra curar, o feitiço pro... Sei lá, pra alguém se apaixonar pelo... Enfim. E aí, quando chega esse momento dele começar a demonstrar pra ela, mostrar que estava sentindo algo romântico por ela, gente, era muito engraçado. A minha barriga doía de tanto dar risada com as cantadas vergonha alheia que ele dava nela, com certeza. E eu ficava chocada todas as vezes que a galera falava ali que a Hongju era feia. Gente, de onde tiraram que essa mulher é feia, pelo amor de Deus, tá? Se ela é feia, eu sou o quê? Horrorosa? Não responda. E detalhe, não somente os personagens. Vou fazer um pequeno desabafo aqui agora, tá? Porque eu postei um vídeo de Nosso Destino ali indicando nas minhas redes sociais, por isso que eu falo que é importante você me seguir nas redes sociais, porque tem dica todos os dias. Enfim, teve uma galera que começou a comentar revoltado. Eu recebi na minha DM falando que não gostou do dorama porque a protagonista é feia. Já começa... Olha, pra mim já começa uma coisa muito bizarra e estranha aí, tá? Se você é assim, ok, tá tudo certo. Eu acho estranho. É uma coisa pessoal minha, tá? Eu acho meio bizarro a galera gostar de série e filme, dorama, que seja só porque os atores são bonitos. Cadê a representatividade dos feios? Vocês gostam do dorama pelo cara ser bonito ou pela história? Eu, claro, gosto de ver gente bonita. É claro que eu vejo o Ron ali e falo, nossa, queria esse homem na minha vida. Mas eu também gosto de acompanhar a história. Enfim, isso não vem ao caso também. Mas, galera, de onde tiraram que essa mulher aqui é feia? Gente, olha pra essa mulher de onde... Não, 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 não. De onde tiraram que essa mulher é feia, minha filha? Não, 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 não dá pra mim, gente. Eu desisto da internet. Mas, enfim, foi apenas um pequeno desabafo aqui com vocês, tá? Vamos voltar a falar de nosso destino. Eu acho que o Dorama teve um início excelente. A gente também tem a questão da namorada dele, que é uma louca. A gente também tem o Jardineiro, o Stalker, que também era outro maluco. Eu fiquei completamente, assim, revoltada com esse homem durante todo o Dorama. Eu queria que alguém desse na cara dele, que alguém prendesse ele logo, porque era óbvio que ele ia fazer alguma coisa. O homem é completamente obcecado por ela. E isso tava evidente, tava, assim, muito evidente que ele tava doente. Eu acho que faltava mais explicação em relação à história do Jardineiro. Mas tudo bem, a gente passa esse pano. Mas eu ficava um pouquinho estressada também com os personagens, justamente por ver determinadas situações acontecendo ali. E não se tocava que o homem era maluco. Ou até se tocava. Falava assim, ah, ele é louco, ele tá obcecado por ela, tá perseguindo ela. Mas tudo bem, ele não vai fazer nada. É claro que ele vai fazer alguma coisa! Até mesmo ela, gente. Eu fiquei revoltada no episódio que ela vai simplesmente pro local ali do jardineiro sozinha. Minha filha, a senhora é burra! Se o homem é louco, já te machucou, o homem está te stalkeando, você vai até o lugar onde ele fica sozinha! Olha, muito burra com todo respeito. Acho bem interessante também todos os momentos de flashbacks das suas vidas passadas, pra gente entender um pouquinho melhor a ligação deles, mas sempre deixava esse ar misterioso. Quando a gente descobre que ele matou ela no passado, você fica assim, não, galera, como assim? Como que ele matou a sua amada no passado? E aí eles vão jogando essas coisinhas pra dizer que os personagens têm uma determinada ligação, e não fazia sentido eles serem apaixonados, ele ter matado ela, até que chega o momento ali no finzinho da temporada, onde tudo é revelado em um episódio sensacional, na minha opinião, e aí tudo vai fazer sentido pra você. E até me arrisco a dizer que foi o melhor momento desse dorama. Assim, tem vários momentos bem interessantes, mas esse foi um dos que mais me chamou atenção no quesito atuação, no quesito história mesmo. Eu acho que os atores foram excelentes nesse momento, que mostra ele matando ela ali no passado, ele acabou matando a sua amada pra que ela não sofresse mais. E isso me lembrou, sabe o quê? A Clark matando o fim em The 100. Porque assim, eu posso assistir o que for, mas eu estou sempre procurando referências de The Empire Diaries e The 100 em qualquer coisa que eu assisto, até mesmo em doramas. E se eu acabei de te dar um spoiler de que a Clark matou o fim em The 100, desculpa. Te peço desculpa, mas já tem muitos anos que isso aconteceu, acontece um monte de coisa depois em The 100, ela ter matado o fim não é nada. E se eu te falar que ela matou também o... Ih, não vou te falar não que ela matou. Deu gatilho agora. Enfim, falando do dorama Nosso Destino, que é o tema que hoje eu estou um pouquinho doida fugindo do tema, eu acho que apesar de ser um bom dorama, uma história interessante, eu acho que ele pecou em alguns momentos, eu acho que a história poderia ter explicado melhor algumas coisas, poderia ter desenvolvido mais alguns personagens. A história do feitiço é muito interessante, mas eu sinto que às vezes o dorama esquecia isso no churrasco. Então Nosso Destino é um dorama muito instável, é um dorama que tem momentos muito legais, momentos não tão legais, momentos ali cansativos. Eu gostei bastante dos primeiros episódios, aí depois foi ficando um pouquinho cansativo, aí eu esquecia do dorama, né, porque estava sendo exibido semanalmente, aí eu lembrava e assistia os episódios mais uma vez, aí era legal, aí depois não era tão legal, enfim, é instável. Não é o pior dorama do mundo, não é um dorama péssimo, pelo contrário, é um dorama que me deixou entretida, senão eu não teria assistido os 16 episódios, mas eu acho que poderia ser muito melhor do que foi. O livro de feitiços, galera, foi uma das coisas que eu mais queria que eles tivessem explorado, mas eles lembravam, depois esqueciam, aí lembravam que tinha o livro, aí depois esquecia de novo. No começo, eu gosto, eu acho, justamente por conta disso, né, que eles focam bastante nessa história passada, no livro de feitiços, aí depois eles esqueciam esse plot, aí foi com Deus. O final em si, eu achei bem eletrizante, bem dramático, aqueles momentos de, meu Deus, ele vai morrer, ele não vai morrer, ela vai morrer, ela não vai morrer, eu já imaginava que teria um final feliz, porque, assim, doramas, tem finais tristes e finais felizes, a gente sabe disso, mas às vezes eles vão dando pistas pra gente, e nosso destino deu algumas pistas que teria, assim, um final feliz. Na vida passada, quando ele mata ela, ele acaba falando, na próxima vida, né, nas próximas vidas nós teremos uma vida feliz. E aí eles já deram um spoiler do final, que eles teriam, enfim, uma vida feliz, né? Mas apesar do final ser eletrizante, dramático, e ter essas reviravoltas em si, o final, final mesmo, eu digo, os últimos minutos, né, os últimos 20 minutos, mais ou menos, eu acho que, assim, eu não sei bem o que eu assisti, eu assisti até umas duas, três vezes, mas eu sempre sentia que faltava alguma coisa ali, foi uma história rica de detalhes, que tinha um monte de coisa acontecendo, aí o final foi mediano, o final foi mais ou menos. Eu tenho uma dificuldade com o final de dorama, é muito raro eu gostar do final de algum dorama, e com esse não foi diferente. Eu gosto dessa história de vidas passadas, apesar de já ter se tornado uma coisa bem clichê, eu sei que tem dorameira que não aguenta mais, eu gosto, eu acho que depende muito do desenvolvimento da história em si, não acho que nosso destino seja o melhor dorama de 2023, também não é o pior, mas, por exemplo, por favor, não me matem agora neste momento, tá? Mas, nesse ano, a gente também teve o lançamento de Vejo Você na Próxima Vida, que também é uma história que fala sobre vidas passadas, e eu confesso que eu acabei gostando bem mais do que Nosso Destino, por exemplo. Apesar do final bem polêmico de Vejo Você na Próxima Vida, eu sei que teve uma galera que não gostou, mas eu acho que o final foi coerente, não... Assim, foi aquele final agridoce, não foi nem um final 100% feliz, mas também não foi 100% triste, eu acho que foi um final coerente com a história em si, falando de Vejo Você na Próxima Vida, tá? Agora, Nosso Destino, eu não tive esse mesmo sentimento de coerência que eu tive com Vejo Você na Próxima Vida, por exemplo. Eu achei só um final meio corrido, faltou alguma coisa, ficou estranho, não curti. O Ron 1, como protagonista, eu acho que eu nem preciso falar nada, ele é excelente, eu gosto como ele consegue fazer momentos dramáticos, momentos mais sérios, momentos mais tristes, engraçados ao mesmo tempo. Ele consegue ser um personagem extremamente engraçado, e sério também quando precisa, e eu adorei o advogado, adorei o personagem dele, neste Doramin em si, mas confesso que eu fiquei com saudade de Tomorrow, porque eu também gosto muito do personagem dele ali. E eu acho que sim, ele teve bastante química com a Tchoboa, eu gostava bastante de assistir os bastidores de Nosso Destino, porque pra quem não sabe, eu sempre gosto de falar, porque é uma informação que nem todo mundo tem, porque tem gente que não tem Twitter, não tem outras coisas, enfim. Mas eles sempre postam no YouTube, no Twitter também, você pode pesquisar aí que você vai encontrar, os bastidores dos doramas. Então tem vários momentos ali, que acabam sendo mais especiais no Dorama, depois que eu assisto por trás das câmeras. Então eu sempre recomendo, depois que você assistir cada episódio, ou sei lá, vai assistir os bastidores, que com certeza você vai se divertir bastante. E os atores tinham uma dinâmica muito divertida, muito engraçada, e eu adorava. Enfim, falei, 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 e aí? Será que eu recomendo Nosso Destino ou não? É claro, eu sempre recomendo que você assista com seus próprios olhos, não é porque eu não gostei de algo que você não vai gostar, e vice-versa. A gente tem que ter opinião própria, né, galera? Mas eu gostei sim de Nosso Destino, vai fazer falta, tem as suas falhas, que eu acabei falando pra vocês no decorrer do vídeo, mas eu já assisti doramas muito piores na minha vida, esse com certeza não é um dorama péssimo, então eu recomendo sim, mas eu recomendo que você vá assistir sem muita pretensão, sem aquela coisa de vai ser o melhor dorama da minha vida. Não, vai assistir pra se divertir, tá? E se você aí já terminou de assistir Nosso Destino, comenta aqui embaixo qual foi a sua opinião sobre o final, sobre o dorama em si, se você gostou, se você não gostou, comenta aí que eu quero saber. E euzinha vou ficando por aqui, se inscreva no canal se ainda não é inscrito, clica no sininho pra receber notificação, e não esquece daquele like maroto que me ajuda bastante, tá? Aproveita também e vai lá me seguir nas redes sociais, que estou sempre lá indicando muita coisa pra vocês. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!